Esses quadradinhos tem os nomes e ele vai começar a alfinetar. Antes disso, Ronaldo, a gente fez uma pergunta. Porque o Clodovil, ele dizia isso, que você, e por isso vocês tinham uma relação de amor e ódio, porque o Clodovil falava cada coisa, que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele disse isso? Ele disse isso pra quem? Não sei, estão me dizendo aqui uma fonte que saiu uma revista. Quem redacionou isso? Uma revista que saiu na época. Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não, não tem nenhuma. Não tem nenhum procedimento, eu estou extremamente chocado, não com você, nem com a Tiziane, que eu tenho um maior carinho. Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse pra passar por um vexame desse. Então, eu peço desculpas aos telespectadores e também aqui ao público. Eu vou me retirar e vou ver legalmente o que eu posso fazer contra vocês. Porque isso daí não aconteceu nunca. Eu estou te perguntando. E você não deve saber nem qual é a diferença entre a palavra roubo e furto. Sei. Você usou a palavra roubo. Não, não. Eu estou dizendo que a minha produção está me perguntando. Eu estou indo então. Mas eu te peço desculpa se eu te me lindrei, o Ronaldo Esper. Você é um cara polêmico? Você tem o direito de fazer o que você quiser. A gente convidou pra você participar de um quadro aqui, de um assunto. O Ronaldo Esper se retira do estúdio. Nós estamos dando a oportunidade a ele de voltar. Não tem problema nenhum. Mas ele não quer. Não tem problema. Paciência. O que nós fizemos aqui foi uma pergunta. Inclusive, ele participou dos donos do jogo na semana passada. A gente vai colocar um resumo da participação dele. Claro. E ele respondeu a todas as perguntas. E se não me engano, essa pergunta estava numa das fichas. Mas não chegou a ser feita, porque na semana passada a gente interrompeu os donos do jogo em função do jornalismo, por causa daquele atirador em São Paulo. Então, nós não estamos aqui acusando. Nós estamos perguntando ao Ronaldo Esper. Mas como ele é um cara assim, polêmico, tem todo o direito de dizer e fazer o que ele quiser. Tiziane, então, já que o nosso Ronaldo Esper não quis participar, vamos seguir o jogo. Vamos embora. Então, vamos agora ao Diário das Cerebridades.